Ah, fez a letra Caralho, esqueci a música A base A gente menor, solta na sequência Vai ser só a sequência e o teu bobo não aguenta Vai ser só a sequência e o teu bobo não aguenta Ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher Tu bate com o bobo, bate com o bobo Bate com o bobo, com o bobo Tô bate com o bobo, bate com o bobo Tô bate com o bobo Ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher Tu bate com o bobo, bate com o bobo bate com o bobo, com o bobo Tu bate com o bobo, bate com o bobo vaca com o bobo Passe só a sequência e o teu bobo não aguenta Faça só sequência e o teu bobo nem aguenta Ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher Tu bate com o bobo, bate com o bobo Bate com o bobo, com o bobo Sem choro, sem emoção, cautela, elas vem e vão Mulheres do mundo, tem de montão, se amarra e uma só Repedição, sem choro, sem emoção, cautela, elas vem e vão Mulheres do mundo, tem de montão, se amarra e uma só